Bom, beleza, salve comunidade gamers, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e vamos para mais um épico capítulo de Bioshock, jogo que brilha aqui no canal vídeo comentário. Galera, no último vídeo paramos exatamente nesse ponto e é da onde seguimos em frente em nossa épica jogatina. Nós temos que encontrar, então, os componentes necessários da lista necessária do diário para construir aquela pompinha ali, beleza? Ok, vamos lá. Eu fiquei muito tempo sem gravar o Bioshock, galera, porque... Ah, é sério? Ah, já coletamos um. Beleza, calma. Caraca. Caramba, deixa eu trocar aqui. Peraí, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Deixa eu colocar minhas abelhas. E aqui... Pronto, agora as abelhas cuidam bem. Beleza. Não, nem era para isso, mas tudo bem. Tá, ok. Eu vou ter que abrir o meu diário aqui e vamos ver o que a gente tem como objetivo aqui. Beleza, peraí. Não, aqui. Mapa, objetivo. Ok. Eu estava trabalhando... Tá, e quais são... O que eu preciso? Ah, é isso aqui que eu preciso, cara. Olha só. Nitroglicerina, quatro núcleos, já consegui um. E gel... Tá, beleza. Vamos lá. Vamos procurar essas paradas aí. E se tudo der certo, a gente... Opa. Nossa, o que foi isso, velho? Uma bugadinha do jogo aí. Opa, tem mais alguma coisa aqui. Beleza. Eu já ia dizer 2D4, mas fica... Como que eu chego ali embaixo, ali, galera? Não, aqui não há. Ah, tem uma... Não, não quero trocar nada. Deixa eu subir aqui, vai ter alguém ali. Calma. Pronto. Pronto. Ai, caramba. Eu já fiquei sem munição. Ok. Olha, tem... Pra onde? Pronto. Beleza. Deixa eu ver se tem algo pra cá, por enquanto não. Vamos seguir por aqui, então. Aonde está o atirador de bomba? Ah, nitroglicerina. Beleza. Opa. Beleza. Vamos ver o que temos pra cá. Achamos uma nitroglicerina. Beleza. O que que tem aqui? Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Não. Beleza. Caraca, só tenho dois aqui, hein? Ah, eu achei que era uma arma. Tá, beleza. Será que eu inspecionei esses caras aqui? Ah, filme tô legal. Então, quer dizer que... Meu objetivo realmente é pra cá. Vamos lá. Acho que é pra cá. É só um cadáver. Não tem nada. Olha, tem um Big Dead por aqui. Será que ele tá com alguma Little Sister? Não. Então, como ele não tá com Little Sister, não preciso matar ele. Pelo menos não agora. Porque não faz sentido algum, né, galera? Olha aqui. Nitroglicerina. Opa. É o gel, o gel. Tá, mas eu já completei. Será que eu já peguei todos os meus objetivos que eu precisava aqui? Não tem nada. Não. Ah. Tá, deixa eu abrir o mapa novamente aqui. Vamos aqui. Vamos ver. Coloque... Termine a bomba. Objetivos. Tá, tá. Tá, e onde é que tá as coisas que eu preciso, cara? Então, eu preciso de dois cabos ainda. Nitroglicerina. Eu só tenho o gel, então eu preciso ainda do nitroglicerina e preciso também de dois núcleos ainda. Então, quer dizer que o projeto não está terminado. Vou pegar aqui. Ah, vou pegar. Deixa eu pegar o raio aqui. Beleza. Vamos tentar hackear aqui, galera. Nossa, faz tempo que eu não hackei nada, hein. Caramba. Nossa, o caminho aqui não foi muito legal, mas tudo bem. O que eu preciso aqui? Eu preciso dessa aqui. Ah, mas era aqui mesmo. Não tinha nem o que fazer. Aqui, ó. Trabalho é pra nós agora. Deixa eu ver se eu consigo pegar aquele outro ali. Ah, caraca, velho. Caramba, hein. Tá, se foi minha arma. Vamos ver aqui essa metralha. Olha, tem munição? Tem. Beleza. Vamos ver. O que tem aqui? Opa. Beleza. Tá faltando poucas coisas agora. O que é que é isso aqui? Ah, se eu já tô carregado. Legal. Tá, vamos ver o que nós temos aqui. Ahn... 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 Tá... Pois é, mas só que eu acho que eu... Que... Consigo uma carga. Tá, a carga de nitroglicerina... Ahn... Ahn... Nitroglicerina... Nitroglicerina... Aqui já é um Big Dead... Ahn... Uma Little Sister... Uh... Então já... Já mudou todo o espinho... Um... Uh... Uh... Ahn... Caramba... Ele vai vir... Abra aí... Sai! Um... 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 Ai caramba... Um... 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 Pronto. Tá, beleza. Eu vou resgatar ela, né? Eu tô resgatando, eu acho que é isso que eu tô fazendo na série. Não me lembro. É, mas é resgatando sim. Vamos lá, vamos resgatar mais uma. Dá menosada, mas beleza. Nossa consciência fica tranquila. Obrigada. Obrigada por me lembrar que a vida do mundo ainda não foi fechada. Eu estou enviando um pequeno para te ajudar. Vamos ver onde é que ela vai. Ah, ela vai entrar ali, velho. Olha que louco. Não. Ah, vai ser ali. Ué, também não. Ela tá voltando, hein? Ah, aqui. Olha só que maluco esse jogo, né, cara? Esse jogo é uma viagem. Tá. Beleza, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa. Ah, eu já tenho isso aqui. Então a gente já tá completo aqui nessa parte aqui do gel. Tá. Caraca. Deixa eu pegar as abelhas de novo. Eu gosto das abelhas, cara. Eu gosto porque elas ajudam bastante. Caramba. Nossa, eu não sei nem pra onde eu tô indo. Olha aqui. Tá, beleza. O que que tá aí? Não entendi. Nossa, que lugar é esse? Ah, tá. Isso aqui é onde a gente teve aqui. Tá, aqui eu já revistei todo mundo, né? Então eu acho que a gente tem que ir lá fazer aquela pompinha lá e ela vai e fuça. Opa, agora abriu aqui. Ah, não. Tá, beleza. Vamos lá. Agora é só seguir aqui o caminho. Aqui a gente já pegou tudo que tinha que pegar, né? E as vezes, alguma coisa pode ficar pra trás. Porque quando a gente passou pela primeira vez aqui, poderíamos estar já muito carregados ou ter todos os itens, barará. E aí cruzar aqui. Mas eu ainda acho que falta um Big Dead, hein? É o que me parece. De qualquer forma, vamos ali ver. Vamos ver o que tem pra cá. Beleza, lembrei do lugar. Tá, vamos baixando aqui. Eu vou matar o teu primeiro! Eu vou matar o teu primeiro! Pronto. Ok. Beleza. Não fica a bomba, velho. Ah, a bomba fica pra lá. Mas deixa eu hackear aqui. Nossa, eu tenho algum hacker aqui? Iniciar hackamento. Comprar. Ah, vou comprar. Beleza. Bom, lá deve ter alguma coisa que eu preciso, hein? Deixa eu pegar o revolver aqui. Ué? Ah, então tem que ser nessas outras pontas aqui. Ah, entendi. Ah, entendi. Aí, onde é que tá o... Tá. E tem um que tá cruzando aqui, galera. Ai! Isso tá pra cá. Caramba, hein? Beleza. 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 Caramba Ok Beleza Vamos colocar aqui esse rádio O que tem aqui? É lá no rádio? Claro Os outros são escolhidos para destruir os seus próprios corretos No Nile Mas eu não faré proclamação Eu não faré dictá-los A grande chame muda lentamente Mas com sabedoria É a nossa impatiência Que envita o parasita De grande governo E uma vez que você o envita Não vai parar de comer Pirado né Onde tem outra? Aqui Nitroglicerina Projetis da arma Beleza Tem alguma coisa mais pra cá? Não né Aqui a gente já viu tudo E aqui O que é isso aqui? Ah Uma melhoria Que beleza Então Só por isso Já valeu a pena ter vindo aqui Viu? Vamos ver Recuo Dano da granada Do lança granada Vamos botar na pistola Aumenta o dano da pistola O que que é isso aqui? Aê Como assim? Se a receita não tinha ninguém Aê Opa Ah Concluímos É isso? Ah Então Então Ali não adianta Ah tá Já tá o raio ali Beleza Ih Caramba Deixa eu sair daqui Nem adianta né Eu vou tentar hackear pra quê? Ok Vamos lá Então temos que Agora sim nós vamos conseguir fazer a bomba Então É isso? É isso que eu entendi? Beleza Mais cadáveres Caraca Mas como? Onde é que foi meu dinheiro? Se a receita eu tinha um monte E eu não comprei nada Ah tá Ah tá aqui é só o cadáver do Big Dead Talvez tem algo pra cá Tem que entrar ali agachado né Parece que sim Ok Mesmo caminho Beleza Vamos lá Tem dois tiros aqui ainda Ah Chegamos na bomba Beleza Vamos fazer a bomba Objetivo completado Construir Coloque nitrogênio Ah tá Beleza Deixa eu arrumar aqui Ok Pronto Ah fala sério hein Pronto Ok Tá então agora o que que a gente Agora a gente vai lançar Será que o jogo tá terminando galera? Deixa eu pegar aqui novamente E deixa eu pegar Beleza Vamos por aqui mesmo Por sua voz Eles se curam né galera Não sei se você sabe Mas eles vem aqui E se curam né Então a gente tem que tomar Bastante cuidado com isso Tá bem O jogo tá me dando O caminho agora Olha Eu ouço o Big Dead por aqui Não sobrou nada aqui né Eu queria saber como é que eu faço Pra entrar ali embaixo Alguém sabe Deve ser lá por dentro O Big Dead tá aqui em cima de mim É Nem adianta Aqui ó Não tem dinheiro pra nada Mas eu Não vou nem Dar assunto pra ele Porque Ele tá sozinho Deixa eu ver se eu peguei Todas as Little Sisters aqui O que que não apare... Ah tá Nesse nível Você tem três Little Sisters Acho que eu já peguei As três né galera Beleza Vamos lá O que que tem aqui Ah é Querosene pro nosso Incendiado Mostramos que na verdade Tá aí venhando de novo Então Perfurantes Tá beleza Nele Malandramente hein Beleza Vamos ver se tem algum lugar pra nós recuperar a nossa A lá tem um Eu não sou engenheiro Mas se eu ler esses planos Você pode channelar esse fluxo magma Usando a re-direct-valve Isso vai se cobrar dessa água E você vai poder chegar no carro Mas Ryan é seguro De ter atenção Eu vou tentar Estar um perímetro Para ser certeza Novo objetivo Desvio Fluxo Paralmo Beleza Tentei impressionado Tá Caraca Eu acho que o jogo tá Pronto Você provavelmente vai entrar outro Opa Vai Vai Caramba Tô ficando totalmente sem munição aqui Nossa cadê o Peguei umas munições para a metralhadora Mas é muito afogada Mas é muito afogada Mas é muito afogada Vamos lá Vamos seguir girando Isso é certo Você é muito afogada Pronto Não deu tempo de pular na água Caramba O outro Aquele que eu tinha matado Ainda bem que não volta 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 Deixa eu ficar aqui Que aqui tá mais Tranquilo A grande chave Move slowly But with Are they all dead? Hope so Best be heading on to the core Ok Ok então vamos lá Cara eu não sei como é que tá a situação do jogo velho Ah temos que ir por aqui Deixa eu ver se eu consigo Caraca não tem Beleza vamos lá Vamos para o núcleo Esse aqui é o núcleo então quer dizer que a gente tá chegando No objetivo geral da coisa Né cara Tô olhando aqui Vendo todas as opções aqui Beleza vamos lá So far away from your family From your friends From everything you have allowed But for some reason You like it here You feel something You can't quite put your finger on Think about it for a second And maybe The word will come to you What did Atlas offer you? A piece of my plundered city? Mark my words Your only reward Will be a knife in the back Uh Bicho vai pegar hein Beleza Vamos ter que colocar a bomba no núcleo Como que eu faço isso? Como que eu sobrecarrego o núcleo? Ah tá Caramba Será que vai terminar o jogo velho? Ninguém me disse nada Olha o Big Dead ali Ele não vai me atacar Porque eu também não vou atacar ele Pra onde? Legendas por favor Estou ajudando pra trás Eu tenho o Big Dead ali Justo Estou ajudando pra trás� velho Obrigada Presta O Big Dead ali Obrigada Eu tenho o Big Dead ali Eu tenho o Big Dead ali Será que esses raios vão é tudo? Nossa, trilha sonora Vai, pula! Tá, beleza. Pra onde eu tenho que ir, cara? Ah, aqui E agora? Você vai abrir aqui pra mim? Vai! No final, tudo o que importa para mim é tudo E tudo o que importa para você É tudo o que importa para você É a natureza das coisas Beleza, vamos passar aqui, vamos lá Cara, tudo indica que o jogo esteja se encaminhando para o seu final, né, cara? Será? E aí eu pergunto, já vou perguntando para vocês Vamos seguir com Bioshock 2 para nós seguirmos na vibe, na onda? Eu tenho alguns outros jogos que eu quero começar, cara Heavy Rain Não, Heavy Rain não Heavy Rain já tem... Alan Waite A Link Em um livro de lances, às vezes você encontra a verdade Tem, de fato, uma sazão para todas as coisas E agora que eu vejo o seu fone, 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 fone e fone Eu sei que eu não posso levantar minha mão contra você Não tem muita coisa Você é o meu maior desafio. Você é um mestre que me ouve? Você pode me matar, mas você nunca vai ter minha cidade. Minha força é um bom sinal. Isso é o que os parásitos nunca entenderão. Uma temporada para todas as coisas. Um momento de viver e um momento de morrer. Quando a gente começa a se armar demais é que... É que nem mulher quando você pinta, né? É que nem índio. Você sabia, né? Mulher é que nem índio quando você pinta pra guerra. Você pinta pra guerra. Entenderam, né? Não, cara. Há um. Não. Onde está o escritório desse maluco, hein? O cliente de Ryan Industries. Stage 1. Agência completa. Sinclair e Alexander tentaram explicar a ciência para mim. Mas o sujeiro não acredita em mim. Não, cara. Eu acho que é por aqui, hein? Eu acho que é por aqui, hein? E eles foram todos mortos voltando para a vida. Pô, gente. Claro. Porque... Ryan só permite ser atento a luz das frequências genéticas para testar. O que? Ryan colocou o corpo de a self-destrução. Isso é diferente do que você fez. Ele tem a mente para tirar a toda a cita. Caramba, velho. Muita coisa. Muita coisa. Muita coisa. Beleza, vamos lá. Pra cá mesmo. Será que chegamos? Ele vem para me matar. No final, o que separa um homem de um escravo? Mãe? Power? Não. Um homem escolhe. Um escravo obedece. Você acha que você tem lembranças? Uma farm. Uma família. Uma airplane. Um escravo. E então, esse lugar. Por mim, esses caras queimam um, velho. Ele viaja demais. Uma família. Foi aquele aeroplane que o escravo? Ou foi hidratado? Forçado. Forçado por algo menos que um homem. Algo que cresceu para dormir e viajar pela vida. Até que eles estão ativados por uma frase simples. Uma frase simples. Falta pelo seu amigável mestre. Foi um homem enviado para matar? Ou um escravo? Um homem que escolhe. Um escravo obedece. Onde você vai, maluco? Come in. Ele abriu aqui. Quero, por que você desde. Stop! Would you kindly? Would you kindly? Powerful phrase. Familiar phrase. Would you kindly, would you kindly, would you kindly get this— would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find that. Would you kindly head to Ryan's office, and kill the son of a bitch. Um homem escolheu, um escravo que obeis. Um homem escolheu, um homem escolheu. Um homem escolheu, um homem escolheu, um homem escolheu. Um homem escolheu, um homem escolheu. Um homem escolheu, um homem escolheu. 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 Beleza Será que não ficou algo pra cá? Esse já era Dois cartuchos, beleza Será que os Big Dads vão me atacar agora direto? Ah, esse que eu queria ver Não, né? Isso aí tudo normal Ih, trancou o controle, velho Pera aí Ah, que saco, hein Aí, aí, agora volta É, sai, 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 sai Mas eu nem fui Ah, fala sério Pera aí Deixa eu hackear ele aqui Caraca Ah, eu tenho dois hackers automáticos Ah, vou pegar um Pronto Tá vendo ele aqui Tem aqui Não tem nada Vamos pular aqui novamente Ali que tem Ah lá Essa aqui, beleza Deixa eu tentar craquear ele aqui Pera aí Vai Tá Olha aí Uma Little Sister Como é que eu vi alguém aqui? Um presente Ela veio deixar Tá, vamos lá Temos 365 O que a gente vai melhorar? Deixa eu melhorar minha saúde Beleza Ah, as abelhas Dá pra melhorar? Beleza E o raio também Deixa eu ver o que mais Abertura tônicos Abertura tônicos físicos Combate Vou botar isso aqui E sobrou 115 O que dá pra nós comprar Aqui com 115 Tá, abriu um tônico aqui Sobrou 35 Expert em alarme Tá Destruidor de máquina Acho que apliquei bem Olha, eu montei dinheiro por aqui Ei Mr. Coswell Cadê o meu helicópterozinho Meu dronerzinho Oh, sim Vem, você coelho Vai A mentira Que ela tá vazia E eu nem tinha visto Esses daqui Tá, beleza Vamos lá Vamos seguir O que eu tenho aqui Pronto Ai, ai, ai Isso é isso, garoto! A escola vai embora! Minhas amigas, não conseguem te ajudar! Oh, garoto! Eu espero que eles vão me derrubar! Eu acho que é isso aqui, né? Hum... Tá, ainda tem alguns tônicos que eu podia abrir ali, mas eu acho que eu não vou conseguir abrir até o final do jogo. Se continuar nessa onda, eu acho que o jogo está até por terminar. Caraca, às vezes dá uma... Ai, eu sei... Ah... Ah! Ah... 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 Eu estou atirando em mim! Como darem você atirar-me? Não pode deixar ela recarregar! Não pode deixar ela recarregar! Caramba! Ferrou, hein? Não pode deixar ela recarregar! Ai! Ah! Ah! Eu já sabia que eu ia me ferrar ali! Vamos ver aqui! Eu nunca hackei nenhum! Ah! Que caramba! Ah! 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 Stop running like a fã! Onde você foi? Não, não, não! Não, não, não! Não, não, não! Não, 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 não! Ela ia morrer ali, ó! Ela deve ter morrido! Sabe aquelas horas que só o dinheiro... Vê que o dinheiro não tem utilidade alguma? Essa aí é uma das horas! Você tá com medo de fazer sua resposta Você tá com medo de fazer sua resposta Você tá com medo de ter que ir a ouvir Eles se recuperam a fã! Você tá com medo de ter todas todas as pessoas! Você tá com medo de ter uma אותa, Você tá com medo que ela meu frio, Estou com medo que ela me ama! Olha, um Big Daddy por aqui. Ah! 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 Tardy, Mr. V! No time to wait! Down on the ground! Tardy, Lack? Get over here! Tá vazio Não, não pode chamar Ai, ai, vamos ver o que temos aqui, kit apenas hackeado, caramba, pra mim comprar kit médio que eu vou ter que hackear Deixa eu tentar Deixa eu usar um Você não pode pegar isso de me, Ryan, eu ganho, eu ganho O que é isso aqui, a melhora? Aumenta o dano das granadas Tá, beleza, vamos lá O que? Ele tem uma arma, ele tem uma arma Caraca, cadê ele? Opa 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 Deixa eu tentar fazer a volta aqui até pra mim conhecer o local aqui Opa, abriu Isso, segue rindo, vai Doente Ok, deixa eu ver aqui Beleza, dei um corte no áudio aqui pra poder esperrar Ok Ih, era um gato Os caras trouxeram os gatos pro fundo do mar, cara Olha só Ah, é, é que abre Caraca, um kit, não, vou gastar quanta de munição pra ir lá? Deixa eu sair daqui Deixa eu tentar voltar lá Olha, os 16 dólares mais bem gastos até aqui Onde é que tá aquela luz? Pronto, velho, problema resolvido Tem uma Little Sister com ele? Olha, ele vai chamar a Little Sister Estou perto, Sr. Bublé É um sucesso Eu posso sentir algo Vai vir ela Obrigado, Sr. Bublé Tá, peraí Morreu? Será? Aí não, aí vem ele Morreu, será? Aí não, aí vem ele Oh, caramba Tá morrendo Aí Pronto Não, não Beleza, ainda mais que agora que eu sei pra onde elas vão, né? Não, não Obrigada. Obrigada por me ajudar. Deixa eu deixar minha vida no talo aqui. Ah, filme eu não quero. Eu não usei muito esse filme. Um, time for betty-bye, Mr. B. SQUATTER! PARASITE! GET OUT OF MY HOUSE! Alright, eu vou... Caraca, será que dá pra ir pra cá? A minha metralhadora deve ficar com... Beleza, vamos lá pro objetivo. Desviar do fogo... Eu vou ter que vir aqui, agora eu vou ter que baixar, será? Não. Tchau, tchau! 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 Beleza, borracha a gente depois vai usar naquele terminal, onde a gente consegue montar, manipular algumas coisas. Só ver o que tem pra cá. Ah, pra cá. Olha só. Oh, beleza. Tem uma caixa aqui. Uma seringa vazia, tá? Ela vai servir pra nós fazer alguma coisa depois ali. O objetivo completo é vasculhar o apartamento. Sempre segredo quando com o Suchong, sempre segredo. Ele deve ter esse lot 192 em seus labos, perto de Apolo Square. Eu, uma vez, trouxe um doce e trouxe-o para minha placa, no segundo pão. Mas... Deixa eu ver aqui, ó. Eu não ia gastar aquele meu último opção de hack lá, né? Não dá pra comprar alguma coisa, não. Se você tiver um cachorro que você tem que colocar... Basta o seu coração. Caraca, eu não vi o código. Caraca, eu não vi o código. Vai ter passado por mim... O outro? Caraca, eu não vi o código. 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 Espera aí! Não! As avelhas vão matar ele, espera aí! O que? Ah, mentira! Não, mentira cara! O Big Dad morreu ali! Onde que eu saí aqui? Putz, cara! Olha onde eu fui sair! Tá, mas saí aqui na boca! Aqui mesmo! Ah, que cagada, hein! Você sabe que 9 em 10 mulheres preferem o homem atleta? Por que ficar nas linhas? Para o novo esporte, Vamos lá salvar aquela Aquela Little Sister Vamos subir mais um aqui Eu matei ele, cara! Então tá tranquilo! Aí tá ela! Tá, beleza! Vou resgatar mais um! Não! Não! Tá, beleza! Então resgatamos todas! Agora eu acho que nós temos... Ah, não! Não é! O que que tem aqui? Ih, caramba! O que que tem aqui? Ih, caramba! Não é? E... ...a... ...a... ...fair... ...a... ...não... ...não... Não, 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 não! Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. E até que tá sempre dando uma olhada, observando... Peraí... Será que ele não vai me dar um toque também? Caramba, foi por pouco, hein? Eu vou usar um automático que eu tenho aqui. Espero que seja recompensadora. Tem algo pra cá, não. Tem algo pra cá? Não. Não, não. Não, 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 não. Ah, tá. Deixa eu ver mais pra cá Deixa eu ver aqui nesse canto Vamos pra metralha aqui Como assim? Mas recém o jogo tá dizendo que eu tinha que subir Olha como se gasta munição à toa Bem-vindo ao Circus de Valdeus Vem-vindo ao Circus de Valdeus Vem-vindo quando você tem dinheiro, parede! Aqui tinha um... Ah, aqui tem um... Ah, mas eu não tenho, não adianta... Ah, eu tenho que entrar aqui Tá aí, onde é que eu descolo isso aqui, velho? Potencialmente, as doenças terminal não vão esperar até o pênalti, se você... Ué... Tá, eu tenho que entrar aí, mas eu não sei onde é que tá esse número aí Será que tem algum lugar por aqui e eu não vi? Deixa eu ver, deve estar aqui nos meus olhos e eu não consigo enxergar Deixa eu tentar mais uma vez aqui em cima aqui pra mim ver E ali, eu não tenho nem a opção do... Do hacker, né? Do hacker... De hackear automaticamente, né? Deixa eu ver aqui... Deixa eu vir pra cá... Olha, agora eu já tô na praga mesmo, né? Esses assolos não conseguem... Ah, beleza, pelo menos eu já tenho... Ah, beleza, pelo menos eu já tenho... E aí, eu já tenho que entrar em cima Tô, em cima ou só no cavaleiro Então aqui eu acho que vai ser simp Jurona, mano... Elenho O que é que você está indo? O que é que você está indo? Ok Opa Opa Beleza Olha que legal Pronto E agora? Opa Só pode ser coisa da Ju bolinha Da Ju gamer Tá, mas tem mais uma opção de ir para o lado de lá, vamos ver Tem algo para cá? Aqui nesse bolo aqui também não tem nada Já vi um cadáver ali, deixa eu ver se tem algum lugar para cá Não tem Caramba, que lugar é esse Não Não vou brincar com esses caras aí Pronto Pronto Se tem algo para cá Tem algo para cá O que eu vou vender Pronto Pronto né? Bom, agora a gente vai ter que descobrir Aqui eu não vou voltar eu acho Ah vou Achei que eu tinha que cair naquele buraco ali Novamente E aí sim Opa Deixa eu ver se é possível fazer alguma coisa Opa Opa Uh, muita coisa Ah Beleza Preciso muito Recolhi muita coisa Tá, mas eu não quero pegar o filme, quero pegar isso aqui, não dá para pegar? Não Olha Tem algum Big Dead por aqui Será que ele está com alguma Little Sister? Não Tá, beleza Mas não tão beleza assim Ok Deixa eu baixar lá Eu vou ter que descobrir, cara Qual é o número Para entrar ali naquele lugar ali Para concluir esse vídeo É que eu tenho Uma Certa Ideia de que Quando eu conseguir abrir aquilo ali O jogo vai se encaminhar para o final Aí eu faço um Um vídeo daqui a pouco De apenas 10, 15 minutos mostrando aquilo ali Deixa eu ver Abre o teu inventário Abre o teu inventário Vai em Mensagens Mensagens Aqui E Paparazzi Up Manfontein Parece que as coisas acabaram Manfontein É sua alemã Magrela Barará Código 57 44 Nossa Só pesquisar 57 44 Que beleza Cara Esteve sempre comigo ali Eu que não me dei de conta Deixa eu ver o que eu consigo comprar aqui Que beleza Que beleza Que beleza Ok Galera Eu vou deixar esse vídeo por aqui Tá Volto trazendo mais Em um próximo Deixa eu só entrar aqui E utilizar E porque Provavelmente vai dar um save aqui Esse vídeo aí já tá num tamanho bem legal né Então agradeço a todos Eu achei que terminaria o jogo aqui Mas como eu não tô buscando nada extra do jogo Tô jogando cru assim junto com vocês Num próximo vídeo a gente segue exatamente aqui nesse ponto Ok? Forte abraço a todos Obrigado por acompanharem Bons momentos E até o próximo vídeo Tchau Stop! No! 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 No. Tchau Coward! Ahahahah! Oh, God! Tchau, tchau.